E o mais provável, dado esse histórico, é que a próxima Constituição seja só a próxima. E que depois dela vem a outra. Será que é essa a herança brasileira? A cada 30 anos, olha, recete porque não funcionou. Será que esse é o ser político do brasileiro? Agora, não sei te responder, mas vou te dizer o seguinte. Uma forma de fazer uma Constituição que dure mais é fazer, é se concentrar na moldura e não na pintura, e não no quadro. Isso é, qual é o desenho institucional, é uma moldura mal feita, arte moderna, pós-moderna. Qual é a moldura institucional, o arranjo de poderes, e não quais são as políticas públicas que vão ser exercidas. Em outras palavras, ela é uma Constituição que tem que, olha o que eu vou dizer, ela tem que sobreviver a um governo socialista, como tem que sobreviver a um governo liberal. Como tem que sobreviver a um governo conservador. Por quê? Porque as ideologias políticas são a pintura que nós escolhemos, de acordo com as preferências pessoais, de tempos em tempos, transitórias, temporárias, que podem mudar, enquanto a moldura tem que permanecer, porque a moldura é a forma pela qual nós escolhemos, e qual é o limite destas ideologias, quando estão no poder. É dizer, um Estado limitado, que limite o governo, seja ele qual for. É dizer, um arranjo de eleições livres, democracia material, não só formal, eleições livres pressupõem liberdade de expressão, pressupõem pluralismo político, pressupõem uma série de questões da moldura, que depois nós vamos decidir, no dia da eleição, quem vai governar, e com que políticas vai governar, com que plano de governo vai governar. Nós precisamos aprender a separar isso do tecido constitucional em si. Se a gente conseguir fazer isso, alguns dirão, é uma Constituição liberal, porque não está na moldura, não está na Constituição, o direito ao décimo terceiro, só estou falando décimo terceiro, porque ele virou um escândalo por causa do Mourão. Impossível, aliás, politicamente, acabar com o décimo terceiro no Brasil hoje. Próxima ação. Se a gente entender que isso não tem que estar na moldura, que tem que estar na pintura, dá para fazer uma Constituição que dure muito. Se a gente escrever uma Constituição para o presidente X, ou para preservar a minha ideologia, que dessa vez ganhou a eleição, uma hipótese, ela é adaptada. Vai cair. Tira o conteúdo interpretado como político da Constituição para não ser forma de ataque na hora que precisar fazer. Exato. Em outras palavras, o que vai garantir se o governo brasileiro é liberal ou não, não é a Constituição. É a eleição. E democracia dá um trabalho do caramba. E o brasileiro tem que entender que, para ter um governo bom, não é numa semana antes da eleição. Tem que criar as instituições, tem que financiar as instituições, tem que promover a educação, tem que gerar debate, tem que pensar antes políticas públicas. tem um trabalhão aqui para chegar no dia da eleição, ganhar a eleição e governar. Se você gostou desse vídeo, mais uma vez, curta, se inscreva no canal e, principalmente, entre no brasilparalelo.com.br, assine e tenha acesso às aulas completas, se torne membro, faça parte da mudança e até breve. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.